Música É dóce, pela velada e não fazer nada É dóce, menina pare com o mesmo antes que eu dose Porra do teatro e não faço um por um irmão Nem na ação É ver ela molhadinha na minha frente E com o mar de lã no seu rabo quente Me dizendo sim, vem Hoje eu sou só pra você Ilusão, é nesse mundo querer ser dono de alguém Minha sereia linda só te quero bem E se você me quiser bem, que tem Porque o resto pra você eu não te interar Porra e pente que ela vem em vida inteira Quando eu gosto do seu cheiro da serena Pedeira, fico curta da saudade de você Se eu fosse Mudar a marroa, não pareço que eu fosse Meus sonhos na bagagem são tudo que eu trouxe Para inventar que nesse mundo eu sou o fim maior Me alucina O jeito que me ia dar aquela menina Para fingir de logo eu tenho uma piscina Tenho uma banha pra decorar o lugar Vou me tirar Deus tá aqui pra sempre do meu encontro de meus filhos Meu cérebro amado, estou de chorar Hoje eu sou gay com você Por isso a peça de comer a noite inteira Para repete que ela vem em vida inteira Quando o outro do seu cheiro mais serena Pedeira, fico curta da saudade de você Por isso a peça de fuder a noite inteira Para repete que ela vem em vida inteira Quando o outro do seu cheiro mais serena Agora eu fico curta da saudade de você E aí Eles não caçaram não né véi Let's go, let's go, let's go, let's go